Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Já está no ar o programa mais influente do agronegócio maranhense, da agricultura familiar e do turismo rural. Um programa feito pra você produtor e amantes desse que é o programa pioneiro do segmento rural da televisão maranhense. Um programa feito para todas as idades e vamos conferir juntinhos que preparamos pra você. Você vai ver uma ação de promoção social para o homem e a mulher do campo, município de Palmeirândia na Baixada Maranhense contra o maranhense do sistema agropastoril realizado pela Embrapa Cocás. O Baranhão Rural já está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. Começamos o programa lembrando que estamos todos os domingos aqui pela sua TV Difusora, pontualmente às dez horas da manhã e simultaneamente pelo nosso canal no YouTube. Estamos também sendo transmitidos mundialmente pelas parabólicas digitais do canal três mil seiscentos e sessenta e cinco. A são cinquenta e seis milhões de receptores pelo Brasil mundo afora. Veja aonde o Maranhão Rural é transmitido em outros países. Egito, Tunísia, Argélia, Líbia, Sudão, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Oman, Kuwait, Jordânia e Líbano. Queremos agradecer a audiência fiel multiplicadora Brasil mundo afora. Lembrando que passamos pelas parabólicas da TV Milagro Brasil todos os domingos seis e trinta da manhã com reapresentações segundas, quartas e sextas às seis e trinta, terças, quintas e sábados e à tarde às dezesseis horas. Não deixe de nos acompanhar. Ainda em Chapadinha, outro curso foi destaque entre os produtores rurais que buscaram conhecimento técnico para operar e cuidar de tratores agrícolas. Foi o curso de operação e manutenção de tratores agrícolas que capacitou novos profissionais para atender a demanda da região. Acompanhe. O Senai, em parceria com a Prefeitura de Vargem Grande, por meio da Secretaria de Agricultura e o Sindicato dos Produtores Rurais do município, realizaram na sede da Secretaria o curso de operação e manutenção de tratores agrícolas, capacitando para o mercado de trabalho os produtores rurais da região. Eles têm uma carga horária de quarenta horas e esses alunos, a maioria deles, estavam fora do mercado de trabalho porque não tinha capacitação e o Senai chegou para capacitar eles. Então, o mercado na região está precisando de profissionais, então eles estão aí querendo se capacitar para poder entrar no mercado de trabalho qualificado. Eu destacar que os alunos realmente aprenderam, estão na evolução muito grande, 90% desses alunos ainda não tinham nenhum contato com o trator e hoje eles já estão bem evoluídos. Dez treinados foram capacitados para o mercado de trabalho e produtores rurais foram beneficiados com o preparo do solo. O curso é bem rápido, duração de cinco dias e eu creio que esse certificado vai servir como um currículo a mais, entendeu? Então, só tenho a agradecer essa grande oportunidade. A tendência e o pensamento é isso, entendeu? É conseguir um emprego para desfrutar os trabalhos bem na frente. Através de amigos, já tinha um amigo que trabalha aqui, eu já tinha feito, já umas três semanas atrás, outro curso aqui mesmo. E eu só tenho só que agradecer a oportunidade também dessa grande empresa que está aqui na nossa cidade e é mais uma experiência que a gente tem. E isso eu tenho só que agradecer. Na oportunidade, estiveram presentes a presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Keisiane Soeiro, o superintendente do Senar, Antônio Figueiredo, o secretário adjunto, Raimundo Menezes e a assessoria de comunicação do Senar. Olha, com certeza, a pessoa que não tem conhecimento, ele dificilmente tem um espaço bom no mercado de trabalho. E acabei de dizer ao grupo de treinandos do Senar que eles precisam absorver todo esse conhecimento que o nosso instrutor está passando, o Tiago está passando para eles, para que quando o Tiago saia daqui eles tenham todo o conhecimento necessário para tocar atividade sozinhos. E para isso o Senar está do lado deles, porque o Senar é essa instituição que não é governamental, é a instituição de direito privado, do produtor rural, que tem o compromisso em preparar a mão de obra e que saque os nossos Vargem Grandenses tem essa oportunidade desse conhecimento para poder criar valor a essa mão de obra. Uma coisa é eu contratar alguém para subir um trator que só sabe dirigir o trator. Outra coisa é uma pessoa que foi preparado tecnicamente para operar com esse trator, fazer a manutenção, a própria máquina vai agradecer e a longevidade dessa máquina vai ser muito maior. Então, e o técnico vai poder operar com ela e dá exatamente a fazer as operações que são necessárias para que o setor rural. Vargem Grande Viva é de setor rural. Fico muito feliz em saber que o prefeito está nos apoiando, a Secretaria de Agricultura do município está nos apoiando. Nós temos aqui um sindicato de produtores rurais, a doutora Keisiane é a pessoa que comanda esse sindicato. O sindicato é a fonte de apoio às ações do Senai, quem demanda as ações do Senai, quem organiza as ações do Senai. E com o apoio da Prefeitura nós vamos ter a oportunidade de multiplicar essas ações. E o beneficiário é o povo vargem grandeza. São os nossos jovens que não precisam tá saindo daqui pra ir pra uma ponte de São Luís não, nem diga nada. A pessoa aprende, põe prática isso e tem o resultado financeiro. A realização do curso fortalece parceria entre Prefeitura, Senai e Sindicato Rural em prol do desenvolvimento e capacitação dos produtores rurais vargem grandenses. O Senai, nacional, ele é muito bem visto. E nós, para a vagem grande, é de grande valia, de muita importância. Porque nós estamos qualificando os nossos filhos em todas as áreas. Neste momento, pra ter um curso aqui de tratorista, mecânico e etc, isso é importante. Porque nós temos vaga, mas pra profissionais. E os bons hoje são disputados a tapa. Vocês sabem, o mundo tá precisando de bons profissionais. E nós, de vagem grande, devem agradecer muito, muito mesmo o Senai. Eu, como líder, prefeito deste município, só tenho a agradecer muito, muito ao Senai. E precisamos de mais cursos, porque não pode ser um qualquer. Nós temos que ser os melhores. E o Senai tá aí pra abraçar. Precisa de qualidade e resistência para cercas e o melhor. É o único no mercado com dezoito anos de garantia. Faça já o seu pedido pelo noventa e oito, nove oito quatro sete quatro vinte e cinco vinte e nove oito quatro sete quatro vinte e cinco vinte. E acompanhe a Bital nas redes sociais, arroba eucalipto.supreme. E veja no próximo bloco. Você vai ver uma ação de promoção social para o homem e mulher do campo no município de Palmeirândia, na Baixada Baranhense. Então sai daí, o Baranhão Rural volta já. Ô Zé, onde eu compro todo esse material aqui? Pisos, tintas. Tem lá no centro elétrico, é lógico. E material hidráulico, louças, metais. No centro elétrico, é lógico. E material elétrico. Ô doutor, no centro elétrico, é lógico. Ô Zé, essa obra aqui vai ficar pronta essa semana, né? É lógico. É lógico que você já sabe. A maior variedade em pisos, tintas, hidráulico elétrico, louças, metais e muito mais, é no centro elétrico. Há noventa e nove anos, sempre a melhor solução. Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente, que gera mais matéria verde. Dunamis é produtividade. O híbrido que uniu e melhorou a marandu e a decompensa. O rendimento foi bem mais além. Dunamis é lucratividade. Rendimento superior com alta capacidade tem nome. E nem sou em pastagem forte, tem só o Dunamis. Dunamis é poder. Dunamis. O grupo Milagro tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo. A fome física, espiritual e intelectual. Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial. A gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas. A nossa ideia de criar a TV Milagro foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão entre o produtor e a empresa e o nosso grupo. Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares e a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica, que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes. Então, a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele. E pensando nisso, a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor, gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele e seja muito além de um canal, e sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação. Chegamos em um novo momento. Tempo de planejar o futuro e acreditar em dias melhores. E nós da Escola Acolher queremos fazer parte de tudo isso com você, com um modelo de educação que supera todas as fronteiras. Faça-nos uma visita do berçário ao fundamental maior. Matrículas abertas, Escola Acolher Turu, Coafuma e agora mais uma unidade. Cruzeiro do Anil. O bom gosto na escolha da carne e a excelência no corte e no preparo. Esse é o diferencial da Churrasco Grill CLZ. Pecanha, maminha, fraldinha, costela, acompanhamentos e saladas. Tudo para agradar o seu paladar. Delícias de encher os olhos. Befê Self Service ou Delivery. Você escolhe Churrasco Grill CLZ. Para você que gosta de um churrasco de verdade. E na Baixada Maranhense, um programa de ação de promoção social do Senar atendeu homens e mulheres do povoado Santa Eulália, em Palmeirândia, garantindo aos moradores do povoado e adjacências diversas oportunidades para estarem com a saúde em dias. Acompanhe na reportagem de Rogério Souza. Ficado aqui que era uma comunidade muito promissora. 100 homens e 100 mulheres do povoado Santa Eulália, no município de Palmeirândia, na Baixada Maranhense, foram atendidos pelo programa do Senar Saúde do Homem e da Mulher Rural. As ações acontecem em dois pontos e tem como foco prioritário a educação e saúde. E tudo isso com o intuito de promover o controle de fatores de riscos que afetam diretamente a saúde do homem e da mulher rural. Os homens já fizeram o PSA há umas duas semanas atrás e hoje eles estão consultando com o urologista. O urologista está atendendo, temos teste rápido, vacina, psicólogo, fisioterapeuta. Os homens também que participaram da ação estão, tem o barbeiro para eles, o atendimento. E as mulheres também têm as mesmas ações, estão realizando o exame preventivo do Papa Nicolau e as outras ações que a Secretaria Municipal disponibilizou em parceria com o Senar. O Senar, que é a maior escola da terra, ele chega nas comunidades rurais através da formação profissional rural e também da promoção social. Aqui nós temos mais um evento da promoção social, esse que é chamado Saúde da Mulher e Saúde do Homem. Um evento que está sendo prestigiado por uma equipe de Brasília e está aqui toda a nossa equipe da área, junto com o mobilizador, junto com a Prefeitura Municipal de Palmeirândia, aqui nesta comunidade. Então, a gente fica muito feliz em saber que nós estamos trazendo essa oportunidade das pessoas da zona rural, dos agricultores, das comunidades rurais, buscarem a sua saúde. A Secretaria Municipal trabalha através da Prefeitura de Palmeirândia e mais uma etapa do governo itinerante e, juntamente com o Senar, tem levado as ações para esses homens e mulheres. Então, essa parceria de Prefeitura e Senar, Secretaria de Saúde, a gente só tem que colher bons frutos. Como vocês mesmos tomam a companhia na nossa ação, o nosso povo é muito carente, principalmente na área da saúde. E esses mutirões, já é o segundo que a gente faz com o Senar, é extremamente importante para o desenvolvimento e o atendimento das nossas pessoas que mais precisam, mais vulneráveis no nosso município. O movimento promovido pelo Senar e Prefeitura garantiu aos moradores do povoado e adjacências diversas oportunidades para estar com a saúde em dias. Fiz um exame de próstata. Deu tudo certo? É, tudo normal. A gente falou que assim, um do outro eu falei que tá bom, né? Então o senhor pode ir para o campo trabalhar normal? Normal. É muito bom para ajudar a gente, às vezes a gente não tem condição. E esse exame do PSA é muito bom, é muito bom para a gente fazer o homem. Se vier novamente, você faz? Com certeza, com certeza, absoluto. Boa demais que a gente, que é lavador, a gente nem sempre tem dinheiro para ir na cidade fazer essas consultas, de exame, né, que é caro. E aí com o Senar, bom demais. Eu creio que todas as mulheres que estão aqui estão felizes por isso. Se essa ação não tivesse chegado na comunidade, como é que você faria para fazer uma prevenção como essa? Teria que fazer particular, né? Teria que fazer. Eu já tinha até ido procurar, mas quando eu soube que ia fazer essa associação, eu preferi vir para cá. E é muito bom, porque através do preventivo aí a pessoa pode saber se tem alguma inflamação, algum problema de câncer do útero e aí vai logo prevenindo, vai logo curando. E para completar as ações do Senar, serviços de beleza foram realizados por voluntários. Em relação a prestar o trabalho para a comunidade é importante, né, porque a gente trabalha com o bem-estar, né, do ser humano e relacionado ao bem-estar está a saúde, né. É um incentivo para essas mulheres tanto virem buscar a saúde, como elas estão participando do programa, né, de preventivo, cuidado com a sua saúde. E como incentivo elas vêm aqui, né, para a gente estar auxiliando aí na questão da estética, né, arrumando cabelo, porque a gente sabe que as mulheres elas têm aquela vaidade, né. Então tudo isso é um trabalho voltado para a saúde, né. E a gente faz com muito gosto, muito prazer, porque a comunidade ela merece, né. E o programa do Senat está de parabéns, né, por ter agraciado a comunidade palmeirândia com todo esse trabalho voluntário, né. A gente fica muito agradecido. Fica muito feliz em participar, fazer parte. Eu gosto, eu gosto de arrumar meu cabelo, tá vendo. E eu sou uma velha, sabe como é, vaidosa, o que eu quero dizer. Ah, mas pra mim tá tudo bem, graças a Deus. Se sente realizada? Ah, demais. Graças a Deus. Tá sendo bem cuidada pela equipe? Tá, sim. Tô começando agora, mas eu acho que tá tudo bem. É muito importante aqui pra nós. Chegar um negócio desse aqui pra nós é bom demais, é muito importante. E o trabalho voluntário chegando aqui e você fazendo parte desse processo. O que que é fazer esse trabalho voluntário com as pessoas da comunidade? Me sinto feliz por poder estar participando, ajudando meus próximos aqui na minha comunidade. Eu moro aqui mesmo, estou aqui. Me sinto muito feliz por poder ajudar meus parceiros. É a primeira vez que você faz parte desse programa do Senat? É, primeira vez. Primeira vez. O Senat é a primeira vez. Já participei do município aqui durante o Senat, a primeira vez. O evento é fruto da forte atuação do Senat nas comunidades rurais por todo o Maranhão em parceria de sucesso que beneficiam o produtor rural. Nós atuamos nos 217 municípios e a prioridade é para as áreas onde são mais carentes, as áreas do meio rural, os povoados onde tem um sindicato mais atuante. E aí aqui, por exemplo, na região da Baixada, nós fizemos já em vários municípios e vários povoados. Aqui mesmo nós fizemos já em dois povoados esse ano. O Senat Maranhão hoje se sente realizado em conseguir levar esse programa para as pessoas daqui da Baixada Maranhense? Sim, porque a Baixada Maranhense e o Baixo Parnaíba Maranhense são duas regiões do Estado onde reúne um número de pessoas mais carentes de ações como essa. E aí, quando a gente tem uma parceria boa, como a gente tem com a Prefeitura de Palmeirândia, as coisas fluem com mais desenvoltura e a amplitude do programa alcança outras áreas que são também muito importantes para que a gente possa atender os objetivos dos dois programas, tanto saúde do homem como saúde da mulher. O trabalho do Senat Maranhão em suas diversas ações e em especial a de promoção social vem sendo realizado com sucesso e isso chamou a atenção da administração central da instituição que fica em Brasília, que veio ao Maranhão conferir de perto através da pessoa Magali Eleutério da Silva, coordenadora da promoção social do Senar Central. É extremamente gratificante pensar um programa para o meio rural e vir e presenciar de fato a execução dele cravado no meio rural, aonde você percebe a ausência de acesso a algumas questões de saúde e hoje a gente tem aqui em torno de 220, 230 pessoas, algumas inclusive que não vão ser atendidas porque nós não temos médicos ainda suficientes, mas é importantíssimo o Senar estar oportunizando o acesso à saúde a uma população que é tão carente e necessita dessa ação. Esse é um trabalho que pode ser comparado com o trabalho de saúde do homem e saúde da mulher em outras cidades do país? Ele se dá em 21 estados, cada um com as suas especificidades, é um programa pensado para todo o Brasil mas olhando as questões do território você tem uma diversidade. Hoje aqui nós temos inclusive saúde bucal, que em alguns lugares nós ainda não temos essa diversidade. O que a gente aposta na parceria com as prefeituras é que o Senar estando aqui, oportunizando o acesso é tudo que tem disponível no sistema único de saúde pode ser ofertado hoje aqui para essa população que é um direito à saúde e um direito de todos. Então nós no Senar trazemos a informação à educação e saúde. Então é importante estarmos aqui para trazer a informação de qualidade, a informação certa para essa população e trazer o cuidado que é um direito deles. Vicente Cruz Filho, coordenador de projetos na Diretoria de Ensino e Promoção Social também veio ao Maranhão e avaliou o trabalho da instituição local e ressaltou a importância das parcerias neste projeto. Principalmente a parceria e o acesso que todas as pessoas manifestaram, todo mundo aqui sem arredar o pé, com disciplina, com respeito cada um, fazendo os exames, esperando o resultado. O trabalho da prefeitura muito bom junto ao Senar. Então o mais importante é que a comunidade abraça, a comunidade quer e que a saúde ela é tão cara para nós do Senar quanto para a comunidade. E é só isso que a gente quer, trabalhar em conjunto sempre buscando o bem-estar para que essas pessoas possam trabalhar e ter dignidade através do trabalho com saúde em dias. O SEBRAE Maranhão, por meio da Regional em Pinheiro, participou do dia de campo com as boas práticas para a promoção da sanidade dos peixes de cultivo realizado pela AGED Maranhão, na fazenda Macielma, no município de Pinheiro, região da Baixada Maranhense. O dia de campo contou com uma programação ampla com palestras de qualidade da água, políticas públicas voltadas para a cadeia do peixe, cases de sucesso e boas práticas do manejo. Outras instituições também participaram do evento, como a FAEMA, Senar, Agerp, Ufima, Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Para você, produtor que quer receber informações de como ser mais inovador em seu empreendimento rural também, seja pessoa física ou jurídica, o SEBRAE está sempre pronto para ajudar. Agende um atendimento na unidade do SEBRAE mais próxima de você pela Central de Relacionamentos com o Cliente no 0800. 0800-570-0800, amplie o seu conhecimento acessando inúmeros conteúdos digitais do portal sebrae.com.br. SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. E veja no próximo bloco o primeiro encontro maranhense do sistema agropastoril realizado pela Embrapa Cocás. Não saia daí o Maranhão Rural, volta já! O Zé, onde eu compro todo esse material aqui? Pisos, tintas... Tem lá no Centro Elétrico, é lógico. E material hidráulico, louças, metais... No Centro Elétrico, é lógico. E material elétrico. Ô, doutor, no Centro Elétrico, é lógico. O Zé, essa obra aqui vai ficar pronta essa semana, né? É lógico. É lógico que você já sabe! A maior variedade em pisos, tintas, hidráulico, elétrico, louças, metais e muito mais, é no Centro Elétrico. Há noventa e nove anos, sempre a melhor solução! Dunamis é a semente da pastagem forte e resistente Que gera mais matéria verde Dunamis é produtividade O híbrido que uniu e melhorou a maranduia Decompensa o rendimento foi bem mais além Dunamis é lucratividade Rendimento superior com alta capacidade Tem nome, nem sou em pastagem forte Tem só o Dunamis Dunamis é poder Dunamis O Grupo Milagre tem como objetivo combater as três principais fomes do mundo A fome física, espiritual e intelectual Então, o nosso grupo vai muito além de simplesmente um objetivo comercial E a gente realmente está focado em criar uma conexão entre o produtor, a pessoa do campo e as pessoas A nossa ideia de criar a TV Milagre foi justamente aproximar e estreitar esse laço de conexão Entre o produtor e a empresa e o nosso grupo Por quê? Porque hoje a gente está para mais de 16 milhões de lares E a gente está muito bem posicionado na questão da parabólica Que hoje fica localizada na casa do nosso produtor, na casa dos nossos clientes Então a gente queria estreitar esse relacionamento, estar mais próximo dele E pensando nisso, a gente criou uma TV com o objetivo de levar informação de valor Gerar conteúdo que realmente faça sentido no dia a dia dele E seja muito além de um canal E sim um portal de notícias, um portal de informação, um portal de educação Chegamos em um novo momento Tempo de planejar o futuro e acreditar em dias melhores E nós da Escola Acolher queremos fazer parte de tudo isso com você Com um modelo de educação que supera todas as fronteiras Faça-nos uma visita do berçário ao fundamental maior Matrículas abertas Escola Acolher Turu, Coafuma e agora mais uma unidade Cruzeiro do Anil O bom gosto na escolha da carne e a excelência no corte e no preparo Esse é o diferencial da Churrasco Grill CLZ Pecanha, Maminha, Fraldinha, Costela Acompanhamentos e saladas Tudo para agradar o seu paladar Delícias de encher os olhos Befê Self Service ou Delivery Você escolhe Churrasco Grill CLZ Para você que gosta de um churrasco de verdade A Embrapa e parceiros realizaram o primeiro encontro maraense do sistema agropastoril Para produzir de forma sustentável O evento aconteceu no hotel Brisa Mar Messias Vilais esteve lá e entrevistou os participantes Acompanhe Esse é o tema que sempre foi um problema E nós decidimos aí com a parceria de instituições privadas, públicas Representantes da agricultura familiar, quilombolas e indígenas Enfrentar e encontrar uma maneira de reduzir a fome no estado do Maranhão Com isso essas parcerias visam fortalecer a escolha adequada das espécies a serem plantadas para produzir alimentos em quantidade Não só para garantir a soberania alimentar das famílias mas para comercializar, transportar e comercializar, atingir mercado e gerar renda para essas famílias agricultores e produtores rurais Dessa mesma forma, pontos importantes como escolher a forma adequada de manejar as espécies Colher de forma adequada, transportar esses produtos e comercializar com contratos dignos são fundamentais E essa parceria faz com que cada instituição tenha a sua maneira de contribuir e complementar essas ações Por outro lado, nós temos a questão ambiental importante e nós começamos a falar da restauração alimentar Ou seja, se você tem áreas que precisa recompor, como áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente Você vai utilizar métodos, mas vai gerar alimentos também nessas áreas que normalmente causam dificuldades para os agricultores atenderem à legislação Todo esse processo visa também auxiliar na elaboração de procedimentos adequados para os agricultores receberem créditos de carbono Então o balanço de carbono, que hoje é um tema abstrato Com isso, nós vamos encontrar a partir daqui um local que possa ser representativo para o estado do Maranhão Seja modelo, seja referência e a partir de então nós possamos colocar em prática essas ações e alcançar nossos objetivos pouco a pouco Eu vejo esse evento como uma grande oportunidade de trazer empresas privadas, empresas públicas, organizações governatais, não governatais Discutir um tema de extrema importância para a sociedade maranhense Em relação às mudanças climáticas, que é uma questão ambiental, uma questão de extrema necessidade E a questão da mitigação da fome Que a fome assola praticamente todos os municípios do Maranhão E isso traz perspectivas de melhorias, soluções econômicas, sociais e ambientais para o estado Também vejo que a Embrapa tem como papel, tem como missão de melhorar através das suas pesquisas Das suas soluções tecnológicas e a área de transferência de tecnologia na qual eu trabalho Tem um papel fundamental nesse processo de... As pesquisas que estão sendo investigadas, sendo pesquisadas Possam, de alguma forma, ser transferidas para um público-alvo Qual é o público-alvo? Comunidades indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares Que estão aí nesses dois problemas sérios Que é a mitigação das mudanças climáticas e a mitigação da fome As comunidades extrativistas, o extrativismo casa bem com qualquer sistema agroflorestal E a produção do coco, por exemplo, do coco babassu Que é o meu foco de trabalho É durante o ano todo praticamente Tem uma baixa na safra no final do ano Mas o restante do ano ele continua produzindo de forma constante O trabalho da quebradeira de coco é um trabalho que tem como base a sustentabilidade Porque para ela conseguir o sustento dela, o azeite, a amêndoa, a farinha do mesocarpo A floresta e os babassuais precisam estar de pé Então participar de um evento como esse Ter quebradeiras de coco e representantes de movimentos de mulheres extrativistas É fundamental Elas são afetadas diretamente pelas mudanças climáticas, pelo desmatamento Porque o babassu, além da fonte de renda, é a fonte de alimento delas também Então poder contribuir para a defesa dessa floresta em pé Nessa construção que é o sistema agroflorestal Que tem como proposta principalmente o equilíbrio A garantia de alimento na mesa é um privilégio E esse é o primeiro evento que está sendo realizado desse gênero aqui no estado do Maranhão Nós vamos construir metas Nós estamos procurando soluções Para que de fato esses sistemas sejam instalados e sejam mantidos Porque projetos de instalação com base, por exemplo, em modelos que são implantados em outros estados do Brasil Já foram trazidos e não estão funcionando Então o que não está funcionando? Onde a gente está falhando? Hoje a gente preencheu uma lacuna importante Nós trouxemos grupos que são diretamente afetados Pelos impactos das mudanças climáticas e da devastação Que são quebradeiras, que são indígenas, que são quilombolas Hoje a gente deu um passo nesse evento, um passo diferente dos outros E nós acreditamos plenamente que nós vamos sair com Não 100%, mas que nós vamos sair com ideias que possam ser realmente aplicadas e efetivadas E esse é o objetivo do encontro de hoje É um encontro que discute aquilo que eu gosto, que eu faço Essa questão da agroecologia e agricultura sustentável Para mim é um dos objetivos principais Porque é onde você valoriza a vida, valoriza todos os seres vivos que estão ali no seu entorno Então é muito gratificante Trabalho ali há mais de 28 anos Como na minha propriedade eu desenvolvo mais de 12 modalidades produtivas Isso eu estou falando do SAF E aí também crio uns porquinhos, uma galinha lá também Pratico o que eu gosto Esse encontro traz para a gente muito uma troca de saberes Que é essa questão do intercâmbio do conhecimento Onde está aqui várias pessoas, técnicos, cientistas E também agricultores, indígenas, quilombolas Eu acho que é importante isso aqui É muito importante a questão do saber E a gente sai daqui com a expectativa de disseminar tudo isso aí Que a gente aprendeu até agora Nas nossas comunidades rurais Que eu sou representante do sindicato também dos trabalhadores e trabalhadoras rurais do município Para que a gente tenha condições de construir um projeto alternativo De desenvolvimento local sustentável Para que as famílias vivam bem Onde esse projeto visa a agregação de Primeira coisa Trabalho e renda E que as famílias se sintam bem praticando o que gostam Que visa a questão da saúde Educação Esporte Lazer Tudo isso aí Uma comunidade de 90 e poucas famílias Mas que o nosso município é totalmente rural Não estou falando aqui só como pessoas da comunidade Nós somos representantes da comunidade e do município Do campo e da cidade Porque nós agregamos todos os valores Campo e cidade Todo aquele que quer produzir A gente está sempre ali aberto à discussão E buscar agrotinar força para que a gente se saia de maneira fortalecido E muito mais que isso Visando o combate à fome e à desigualdade social neste país, no Maranhão e no município Para mim, enquanto indígena, está sendo um grande privilégio participar do primeiro encontro Maranhense de Sistemas Agroflorestais É uma inclusão totalmente necessária Nós, povos indígenas, participarmos desse debate Junto com outros segmentos Falar com as empresas Da importância desse tema Que nós já vivenciamos no nosso dia a dia E como nós podemos fortalecer Esse tema que é tão necessário Ser fomentado no Maranhão e no Brasil A gente tem passado por pandemias A gente tem passado por vários momentos difíceis É extremamente importante que nós precisamos fortalecer Que nós precisamos incentivar a todos os segmentos Para que haja uma melhor qualidade de vida A preservação ambiental E contribuir, né? Contribuir com a saúde do mundo Através de uma alimentação qualificada, orgânica, saudável O plantio da safra da soja do Maranhão Está todo vapor na região sul do estado E com as chuvas suficientes Os produtores não perderam tempo Veja na reportagem de J. Rodrigues Com a chegada das chuvas Nas regiões produtoras de grãos do país Aumenta as expectativas para a safra 2022-2023 De acordo com os dados da Conab O país deve produzir nessa safra Um novo recorde de 312,4 milhões de toneladas O volume supera em 41,5 milhões de toneladas A colheita da safra 2021-2022 Que foi finalizada com 270,9 milhões de toneladas de grãos A área destinada ao plantio também deve aumentar O levantamento estima que será de 2,9% maior Que no ano anterior Com um total de 76,6 milhões de hectares O nosso número hoje, Mapito Que nós devemos chegar a 1,3 milhão de soja Então nós acreditamos no 1,3 milhão de soja Para esse ano é o nosso número que nós estamos trabalhando No Maranhão, um dos principais produtores do Mato Piba As chuvas já começaram E os produtores já estão a todo vapor dos trabalhos de plantio Fazenda Temerante, Cerro Penitente Balsas Maranhão Iniciando o plantio da soja Safra 22-2023 Tecnologia em campo Deus abençoe essa semente que estamos colocando na terra O município de Balsas, no sul do estado É um dos primeiros a plantar a oleaginosa E a expectativa é de aumento de mais de 6% Em relação à safra anterior Isso, é aquela história Sempre contando com o clima Então a normalidade aí é da tecnologia Onde a gente perguntou Tem muita tecnologia envolvida Então há um crescimento de área Área produtiva, no caso seria Então se a pessoa estaria produzindo o X Ela vai produzir muito mais grão ainda Porque estima-se que o clima vai ser muito bom e favorável nessas regiões Em todo o estado, a área semeada está em torno de 10% Nessa fazenda, na região do Rio Coco O plantio já está a todo vapor E serão semeados 2.700 hectares de soja Só nessa área de 680 hectares Já choveu cerca de 130 milímetros O suficiente para dar início ao plantio Com certeza A gente está Chegou a hora de plantar Tem que plantar, né? E aí, com essa primeira chuva A gente já mete sementes no chão O produtor está otimista Com a safra que se aproxima Graças aos fatores climáticos Muito boa O clima parece ser favorável, né? Com a laninha Então a gente está bem esperançoso Que vai ser um ano bom de chuva E safra boa Em alguns talhões Onde a soja foi plantada mais cedo A oleaginosa já está germinando Um dos fatores que contribui Para a boa desenvoltura da lavoura É o sistema de plantio Direto na palhada da safra anterior Ou da cobertura feita com braquiária Como explica o gerente da fazenda Sim, justamente A gente usa bastante palhada Aqui até tinha A gente tinha plantado sorbo Aí É uma parte que está bem Bastante palha Essa outra parte aqui Esse outro talhão aqui A gente tem braquiária Também Formação de palhada Braquiária ajuda muito Para segurar a umidade E já foi dessecada Então Está só no jeito de plantar Outro fator Que contribui Para uma agilidade E boa desenvoltura Das lavouras São os sistemas Tecnológicos Oferecidos Nas máquinas Que distribuem uniformemente A quantidade de sementes No solo Nessa área Por exemplo O plantio Está sendo realizado Com uma moderna Plantadeira De 32 linhas Trinta e duas linhas Plantadeira Tem seção de corte Para não No caso assim Para quando chegar Para não sobrepôs A semente Como a semeadura Está dentro do ciclo normal Favorece também A janela de plantio Do safrine de milho O produtor Já planta Cerca de 805 hectares Em pivôs centrais Mesmo assim Irá aproveitar A janela Para o safrine de milho Após a colheita Dessa área Sim, a gente tem E quer fazer Alguns talhões E a gente quer fazer Safinha de milho Mas o restante Vai ser palhada Braquiária Em todo o estado A área estimada É em torno de 1 milhão e 200 mil hectares E a expectativa É que seja colhido Cerca de 55 sacas Por hectare Atenção criadores Está prorrogada A etapa Da campanha De vacinação Contra a febre Aftose Desse ano Vacine até o dia 17 de dezembro Bões e búfalos De 0 a 2 anos A dose da vacina continua Não importa o tamanho do rebanho Tem que vacinar Após a vacinação Comprove no escritório da AGED Que a sua propriedade está cadastrada Até o dia 30 de dezembro Não deixa para a última hora Dirija-se a uma revenda agropecuária autorizada Compre suas vacinas E vacine os seus animais E mantenha o seu rebanho sadio Vamos vacinar agora Para em um futuro Não muito distante Retirar a vacina contra a fitosa E continuarmos Com os nossos animais livres da doença Para atingirmos Novos mercados Essa semana recebemos fotos A sua família feliz da vida Parabéns ao produtor Que é um bom exemplo Para toda a região E agora vamos mostrar As grandes oportunidades Uma dica bem legal Para quem quiser comprar Uma fazendinha Aqui na grande ilha de São Luís Você está acompanhando Belíssimas imagens do local E na sua telinha Quem quiser essa propriedade Para plantar Ou ter criações de animais Ela é uma propriedade muito boa Então não perde tempo Para saber mais informações Entre em contato Com a nossa produção 989-8706-5342 Outra oportunidade É a Fazenda Caruma Que está à venda Quem quiser investir Um excelente negócio Nada melhor do que comprar Uma fazenda Com uma área total De 200 hectares Com área plantada De mandioca Pitaia Tem também pasto Fábrica de farinha Máquinas E área Sem nenhum tipo de plantio Uma propriedade maravilhosa Viu? Entre em contato Com a nossa produção Pelo 989-8706-5342 Quer divulgar Seu empreendimento Aqui com a gente Basta entrar em contato Pelo 989-8706-5342 Eu quero recomendar A todos vocês As camisas personalizadas Pela Bonfim Camiseiro Constâncio Bonfim Com a sua larga experiência Aí de mais de 50 anos Então está na hora De você ter uma camisa Feita sob medida Com seu estilo Com a sua preferência Com a estampa Que você quiser E a partir de 3 peças Você recebe frete de graça Em toda parte do Brasil Entre em contato agora Com a Bonfim Camiseiro Eu quero motivar a todos A realizarmos os sonhos Em contato pelo 989-9103-4399 O acesso é o portal RafaStour.com.br E tenha mais informações O programa de hoje Está chegando ao final Muitíssimo obrigado Pela audiência fiel E multiplicadora Lembrando Que eu vou estar Participando Da vaquejada Vaquejada gospel Que vai acontecer agora No dia 8 de dezembro Você não pode perder No Parque João e Maria E agora Vamos ser no Parque J. Lucena Dia 8 Você não pode perder E continua, viu Durante toda essa semana A vaquejada No Parque J. Lucena Ao todo São 400 mil reais Em prêmios Fica com Deus Forte abraço Força sempre E nunca se esqueça Que o impossível É quase sempre O que não se tentou E nunca seени T 자�a E nunca se esqueça É quase sempre E nunca se esqueça Que o impossível